Olá, queridos amigos do canal Católicos de Maria, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, o espaço onde compartilhamos experiências, milagres e alegria da nossa fé. Antes de explorarmos juntos o incrível evento que iluminou o céu de Roma sobre o Vaticano, peço a vocês que se inscrevam, curtam e compartilhem esse vídeo para que mais pessoas possam fazer parte da nossa comunidade, e é claro, fiquem conosco até o final para desvendar todos esses detalhes do momento extraordinário. Agora vamos viajar juntos no momento que deixou o mundo católico em êxtase, veja o que aconteceu no céu de Roma, uma cena que transcendeu a compreensão humana e nos presenteou com uma visão espetacular, foi como se os pássaros estivessem realizando uma coreografia celestial, pintando o firmamento com uma imagem de beleza indescritível. Prepare-se para testemunhar a força desse fenômeno divino. Coreografia celeste dos pássaros, como se movidos por uma força superior, desenhou no ar uma cena que ecoou a beleza da transcendência. Era como se as aves mensageiras de um plano mais elevado estivessem executando uma dança celestial, trazendo consigo uma imagem de pureza e encanto. Todos que tiveram a sorte de presenciar esse espetáculo ficaram maravilhados. A sensação era que a natureza estava unindo para celebrar algo extraordinário, algo que tocava o sagrado no coração de cada espectador. Nesse vídeo exploraremos em detalhes essa manifestação divina, buscando compreender o significado por trás desse fenômeno celestial. Então convido vocês a permanecerem conosco até o final, mergulhando junto na beleza e na espiritualidade desse momento único. Não se esqueçam de deixar seus comentários e compartilhar sua própria percepção sobre a experiência extraordinária. Essa cena linda que aconteceu na cidade de Roma, em cima do Vaticano. Prestem bastante atenção. Tchau. 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 Tchau.